Ao culto pra louvar Eu vim ao culto pra louvar Batendo as mãos, batendo os pães Eu vou louvar a Jesus de Nazaré Batendo as mãos, para eu te amo Eu vou louvar a Jesus de Nazaré Uou, 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 uou Eu vim ao culto pra louvar Eu vim ao culto pra louvar Não tem cosquinha, nem conversinha Com coleguinha que também vai adorar Não tem cosquinha, nem conversinha Com coleguinha que também vai adorar Só mais uma vez, não tem cosquinha Uou, 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 uou Eu vim ao culto pra louvar Eu vim ao culto pra louvar Batendo as mãos, batendo os pães Eu vou louvar a Jesus de Nazaré Batendo as mãos, batendo os pães Eu vou louvar a Jesus de Nazaré Uou, 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 uou Eu vim ao culto pra louvar Eu vim ao culto pra louvar Não tem cosquinha, nem conversinha Com coleguinha que também vai adorar Não tem cosquinha, nem conversinha Com coleguinha que também vai adorar